Quando os meus olhos te tocaram Eu senti que encontraram A outra metade de mim Tive medo de acordar Como se vivesse um sonho Que não pensei a realizar E a força do desejo Faz-me chegar perto de ti Quando eu te falei em amor Tu sorriste para mim E o mundo ficou bem melhor Quando eu te falei em amor Nós sentimos os dois Que o amanhã vem depois E não no fim Estas linhas que hoje escrevo São do livro da memória Do que eu sinto por ti E tudo o que tu me dás É parte da história Que eu ainda não vivi E a força do desejo Faz-me chegar perto de ti Quando eu te falei em amor Tu sorriste para mim E o mundo ficou bem melhor Quando eu te falei em amor Nós sentimos os dois Que o amanhã vem depois E não no fim O amanhã vem depois O amanhã vem depois Quando eu te falei em amor Quando eu te falei em amor O amanhã vem depois O amanhã vem depois E não no fim Quando eu te falei em amor Tu sorriste para mim Tu sorriste para mim E o mundo ficou bem melhor Quando eu te falei em amor Quando eu te falei em amor Nós sentimos os dois Que o amanhã vem depois E não no fim E não no fim